Após longos dois anos, vamos dizer assim, nós estamos retornando com esse momento cívico, esse momento extremamente importante na cidade de Patinga, é o momento onde as pessoas, na verdade, elas relembram aquilo que sempre aconteceu no passado, mas é um sentimento de muita alegria, um sentimento de dever cumprido, vamos dizer assim, e claro, um sentimento também de muito orgulho por fazer parte desse momento e principalmente no ano em que completamos 200 anos da independência do Brasil. E claro, estamos aqui agora nessa festa maravilhosa aqui na Avenida Búlia Marques, no Parque Ipanema, que é o nosso grande cartão postal aqui da cidade de Patinga, de toda a região do Vale do Aço, está muito colorido, está tudo muito bonito aqui, muito organizado, e acreditamos que esse é, de fato, o maior desfile cívico da história do município de Patinga. Agora nós vamos acompanhar esse desfile, apreciar esse momento bonito, importante, de muita alegria aqui para a nossa cidade e também para o Brasil. Prefeito, algumas crianças talvez nem puderam participar ainda desse momento por causa da pandemia, esse estímulo ao patriotismo não é também importante por parte do município? Sem sombra de dúvidas, até mesmo nas escolas municipais, assim quando nós assumimos a Prefeitura Municipal de Patinga, e quando nós fomos fazer aquelas visitas em cada um dos equipamentos escolares, já havia solicitado a Secretaria de Educação para que a gente pudesse, de fato, voltar com esses momentos, até mesmo dentro das escolas, fazer o achamento das bandeiras, muitas escolas elas estavam sem, a voltar a ensinar os nossos alunos a cantarem o hino nacional, de fato, e isso vai ali ensinando as nossas crianças para momentos tão importantes como esse, e também ensinando para elas o que é, de fato, a independência do nosso Brasil. Então, para nós é uma alegria muito grande, porque após dois anos, 20, 21, sem o desfile, sem a presença do município aqui no Parque Panema, nós estamos retomando com o desfile, em torno de 47 escolas na avenida, em aproximadamente 1.410 crianças, alunos, desfilando, passando pela avenida, então, para nós, a educação é uma satisfação, é uma emoção calorosa que surge aí, que nós estamos abraçando com todo carinho. E esse desfile de 7 de setembro é um destaque, é o destaque maior são os alunos, né? Essa participação da criança, desse estímulo do patriotismo, né? Sim, nós temos aí as crianças que dedicam, o mês de setembro é dedicado à independência mesmo do Brasil, e o desfile em si é tudo que eles produziram em torno da independência, então, dão destaque mesmo, os alunos, todas as entidades contribuem, tem um destaque especial, mas os alunos na avenida, para nós, da educação, é um diferencial.